As vezes somas mal os exercícios do ferro, fazes tudo para aumentar a musculação. Fazes bíceps, quando devias fazer tríceps, fazes tudo por ilusão. E outro caso é a tua alimentação. Come espifoca depois de sair do ginásio, assina o carcerás big, meu irmão. Por isso é que outros que enchem no tronco tem divisão e você tem multiplicação. Para além de fazer os papéis de oitário na nossa liga, se aparecer um empresário e querer te contatar como segurança, não nega a oferta. Porque é sabido por todos que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Mas por trás de um caixe podre tem sempre uma discoteca. Tem tantas pessoas erradas no lugar certo, por isso é que o nosso comboio não vai além. Vejo rappers a fazerem kudur e kuduristas a fazerem rap por influência de alguém. Mas também se não é coisa dessa de milhares, o que é que você esperava num país? Eu não sei bem que tá sem mal e o sem mal é que tá sem bem. Eu é... É milhares! Rejo com o primeiro! Rejo com o primeiro! Rejo com o primeiro! Salvação às famílias! Aqui eu vou supor o FlySquad diretamente dos rios de rompimento e hoje eu vou começar dessa forma. Aqui no Rodapeste tá a passar... não. Tá a passar não. Deixamos aqui embaixo o link do vídeo Império. Os fãs pediram, faz anos, depois da música aviso. Eu finalmente voltei a rimar. Não tão afiado como antigamente, mas estou de volta ao jogo para repor a legalidade. Quero mandar um xarota, uma boa equidem-se, uma boa ilucácio. Estamos a fazer um álbum, fiquem atentos. Vamos lançar os vídeos mensalmente. Temos muito material para tirar, todas as músicas vão ser tiradas com videoclip. E preparem alguns quanzas que a gente vai vender, ok? Vamos estar de volta à Praça da Independência. Não se esqueçam, o FlySquad, KDMC, o Lucácio, o Império. Mas, hoje, tem aqui uma batalha que marca o regresso de um e a estreia de outro. Vou começar com o que já esteve connosco, passou por nós em 2015. Senhoras e senhores, vamos aplaudir o nosso boy rigoroso que está de volta à casa. Não comecei com a mesma energia, porque o momento é sério e sabem como é que isso funciona? Quando há seriedade, os indivíduos são muito bons. Rigoroso, vamos falar um bocadinho. Estás de volta, seja bem-vindo ao lugar que nunca devias ter saído. É isso, pai. Andas a fatigar o público, não é? E negras mandam mensagem, queremos o rigoroso. O que é que se passa? Bem, isso aconteceu devido a alguns problemas e dilemas que eu tive na vida. Mas já superei tudo isso. Há um ditado que diz que o bom filho sempre regressa à casa, não é? Então estou aqui. E estás aqui, vamos aplaudir rigoroso. Ela entrou já a rimar, isso aconteceu devido aos problemas e dilemas. Adoro esse mambo. Aqui tem um homem que anda afiado. Ele teve uma batalha comigo, tu viste? Não, não. Afriquei o nigga, vais fazer o mesmo? Hã, onde é que está o nigga então? Já está bom, já lhe maté, boy. Yo, boy, está aqui o nosso boy, stand-up. O que é que vais fazer com esse nigga hoje, boy? É para falar aí, geralmente, o local de se fazer promessas é no Facebook. Então, eu não sou muito desse. Então estamos aqui, vamos ao trabalho. Já, assim não vai acontecer. Mas vais resolver esse problema hoje? Estou aqui para isso. Ok, sim senhora. E aqui é o meu lado esquerdo, primeira vez nos reis do rompimento. Boy, não se estás ofendido com a dica que eu dei. Isso é um clima. É mesmo assim, é competição, boy. Até eu estou a competir convosco. Batalho e tal. Seja bem-vindo. Stand-up. Primeiro, vamos aplaudir o homem. Seja bem-vindo aos reis do rompimento. Stand-up. Eu sei que hoje já fui notificado pelas Nações Unidas. Mas avisa nesse Trump, que está aqui na minha casa na Coréia, com o intuito de me receber as bombas, ele vai ficar aqui. Isso vai dar morte. Aqui você é rei que é importante. Então, vocês ouviram, avisem nesse Trump, veio aqui na minha casa na Coréia, entenderam? Não é a terceira guerra mundial, caminho. Eu acho que vai começar agora. Vamos começar a batalha. Vou perguntar aqui aos meus companheiros. Está aqui a minha moeda, insígnia ou número, stand-up e rigoroso? Número. Número? Não te importas, não é? Já escolhi o primeiro, então, olha lá. Bem, sendo a estreia, silêncio pessoal. O nosso bom stand-up vai começar. Tens três minutos. Gasta o rompimento? Primeira liga! Stand-up. Como é que eu estou a votar, amiga? Hoje! Round 1! Intitular a tua morte é como a abertura da temporada internacional. E você, o ano passado, o Flash Squad estava para te levar no rompimento do Lusófono Angola versus Portugal. Mas para além da tua rima, ser fraca, espodre, sem nenhum conteúdo educativo, começasse a dar bandeira na tua identificação pessoal. O Flash estava na imigração estrangeira. Mas a polícia pensou que és o único estrangeiro. Quando só tu dá uma DBI, passaporte, o único documento que você tinha é o seu cartão. Do registro eleitoral. Por isso, daí numa cadeia chamada RLPA, onde o Felipe, num daqui a lá, não te derá liberdade condicional. Hoje já fiz a abertura do teu processo criminal, te levar com as minhas barras nas barras do tribunal. Você manda chuva ou boi-sexi, hoje eu vou te fazer o julgamento final. Você não... Você não tem nenhuma noção jurídica, pensa que és criminalista. Estes dois crimes de roubo, de telefone, abuso sexual, assalto de marmada. Onde é que é este o teu nome não está na lista. E se pensa dessa forma, rapaz, isso é incenso de droga. O que vou fazer contigo no primeiro round, na cama já fiz com a tua sogra. Rigoroso. Este é o futuro, no futuro vai sofrer mais um furo. Mas os outros textos se titular do nome é como pai. Exemplo, pai banana, pai latife, pai gasolina, pai profeta e pai diesel. E você vai ser pai quem? Pai boelo. E se tivesse rigorosidade, unias os teus munícipes e organizavas o casenga e terias mais fama do que a lagoa do coelho. Capês está tão grande, bochecha tão gigante, orelha é tipo coelho. As tuas líricas não têm nexo. Dialoga fora do conteúdo. O teu orifício anal, cada reflexo, miúdo, hoje vai levar tantas barras em forma de sexo, que nem vais conseguir te dizer bom dia Angola. Vai me dizer, amor, quero falar consigo, mas não consigo. Eu não gosto de falta de respeito, mas só que vi ganhar respeito para fazer história. Você não está sem altura a fazer frente do MC dos grandes lagos, mas hoje eu vou estar tirando o lago da vitória. Depois desse assassinato, vai deixar de ouvir melodia e passará a ouvir melo semana, melo mês e melo ano. Eu ouvir te matar com o decreto do Vaticano e deixar o teu corpo aparecer em cima da água do oceano. Quando errar-lhe, estender para qualquer rap, mata, memória, formata, cabo com esse mendigo e extremino com o magnata. Flasco, avisa para humanos e mana que acabei de matar o rico Bernardo com uma katana, porque lhe recomenda me transformar num espírito de Imperial Santana. És um pato na área que tá sempre a subir a atilar nas horas quentes com a janela aberta. Isto é poluição sonora, deixa de ter uma mente analfabeta. Eu vou mandar um ácido sulfúrico na merda do teu estrum. Boi, eu sou o rei e rei mando, mandume. Te mandar para vala com a força de cancha, vala. Você não me rompe, não é que fumar bula, matade. Outro tipo hoje ainda com a força de ginga? Pula, matade. Outro tipo hoje ainda com a força de ginga? Bande. E quando sobra uma chave, ele é aqui com o segundo reino do Congo com o Saramago e o Sigmundo. Ande com o fly grita, time, time, volta apertando a frente da tua fraca gangue. Aperta toda a tua via respiratória quando quiser de libertar o teu ar. O teu dióxido de carbono vai sair com gotícula e de sangue. Time, 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 time. É o primeiro round do stand-up. Silêncio, pessoal. Vamos ouvir o rigoroso no seu retorno. Boi, tens três minutos, sabes como é que isso funciona? Yeah. O mais que é todo dia, miga? Yo. Pelas palavras que mandaste, notou-se que você não tens uma mente sã. Falaste que peraste a minha sogra. Ainda te esquecesse que ainda namoro com a tua irmã? Yo. Eu pensei que o meu adversário iria faltar, mas afinal ele veio. Ainda bem que tiraste aquele pano de chão que estava em cima da tua cabeça, porque estava em muito feio. Yo. Eu sei que tudo o que falaste sobre mim é o drabice. É liricamente o drabice. Yo. Oh. Muitos gladiadores... Yo. Yo. Muitos gladiadores seguiram a bala do Mente Mágica, Panchlanero, Dijentor e tantos outros que enganam a população. Rompimento não é trabalho de escola para vocês toda hora virem aqui com introdução. Nenhum rapper novo aceitaria dizer o que vocês a solução. Mesmo quando cantam agrupados, ninguém vê em vocês a solução. Agora, falando de ti particularmente, notas que tens graves problemas de interpretação. Desde que ouviste a frase, se for beber, beba com controle, agora só vai na rolota encher a cara com o comando da zap na mão. Yo. 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 A tua burrice atinge maior profundidade que um poço de 500 mil metros cúbicos. Você chega a ser mil vezes mais atrasado que o salário de um funcionário público. És homem, mas de mim faz fofocas tentando sujar a minha imagem diante de muita gente. Mas você é tão idiota ao ponto de não saber que falando mal de mim pelas costas são mostras que continuam na sua frente. Não sei como é que viesse cá parar porque na prova dos novos mostraste ser um gajo com pensamento lesmo. Até uma barata que... até uma moeda que é objeto mostra o seu valor. Mas você que é pessoa não consegue fazer o mesmo. Ouve o bangal e tenha cuidado ao enfrentar o rigoroso. Te apontar-me na cabeça, mandar mastigar láminas, depois te obrigar a beber vinagre. É o momento de tortura mais amoroso. Olhando para o que sou capaz de te fazer. Engravidar o filho do sobra e não querer assumir chega a ser pouco perigoso. Yo. Os meus versos são tão canibais que eu vejo carne no papel toda vez que eu for escrevê-los. Desde pequeno nunca gostei de comer restos. Mas os teus restos mortais terei prazer em comê-los. Pergunte para os meus vizinhos, fui eu que com uma mordida passei raiva no meu cão. Veneno de cobra para mim assumo. Adiciono açúcar e tomo com pão. Yo. Yo. Os teus vizinhos... Os teus vizinhos lá do bairro dizem que é muito seguro andar contigo. A notícia que rola é que a tua cara é tão grande que faz assustar os bandidos. O azar procura o culpado. Foi desse jeito que me encontraste. Essa batalha não tem júri. Mas do jeito que vou te massacrar, nem vais ter coragem de no Face publicar que ganhaste. Te esforças tanto em me superar, mas tão rápido o tempo voa. Que quando fores melhor que eu, eu já serei outra pessoa. Eu. 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 Passaste na prova dos nove, mas hoje vou te mostrar aqui para a prova dos dez. Ainda não estás qualificado. Não quis dar show com esse calado, mas não pude me manter calado. Vias fazer batalha de abertura com o cérebro totalmente fechado. Esse borracho é macho, mas acho que tem o cérebro virado. A tua forma de tropear tão gay, parece que respira no choro do geocal. Do jeito de ser gato. Tem referência de cão, cara de macaco, comportamento de porco. Você sozinho representa-se a fauna nacional. É. Sai, 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 sai. Foi o primeiro mundo dos dois. Vamos agora ao segundo. O stand-up vai começar. Foi. Mais três minutos daqui. O mais é todo bem, amigo. O mais é todo bem, amigo. Poço! Round two. É pela primeira vez que eu vos apresento o meu oponente, que eu admiro com ele. Ele não me tem cabeça. Portanto, isto que é porque você tem chamas de continuação do pescoço. Mas já vou te mandar para o fundo do poço. Mas antes, por eu, pergunto à plateia. Posso? 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 Fazer uma carnificina de cortesário com motocerra. Se posso te fazer uma carnificina com motocerra, cortesário o teu corpo em pedaços. E vou mandar para o Congo para fazer franguité, cabrité, cante, e Angola fazer peçoaté. Vou tirar o teu riz para levar em Paris para fazer rizite. Com essa tua promessa das lâminas, para me enfrentar não terá nenhuma prioridade. Você não tem capacidade de ter uma simples amizade. Primeiro com Edilazo, Edimaza, Ed... Tuça! E Matias... E Matias... E Matias... E Matias... E Matias... Você sabe o que quero dizer o prodígio? Eu não vi beurá contigo. Eu vi praticar homicídio. E exterminar todos os teus bad. Em Angola só somos eu e a Eva Reptiva que enfrentamos Flasquide. E o vídeo tem mais de 30 mil visualizações. E essas tuas ilusões de fazer conking, achando que fica sem produções, por isso contigo a Cabo. Mesmo em Cabo Ledo, ou em Cabo Verde, ou na Ilha do Cabo, ou na TV Cabo, Freestyle e Dote Cabo. E se a tua cara tá semelha, imagino no teu rabo. Yo! O teu nome é... Yo! O teu nome é Rigoberto Bernardo. Mas eu te chamo de Bernardinho. E se a polícia nacional passa anos e anos, pra poder desmandelar o teu grupinho, eu consigo desmandelar aquilo. Mesmo sem mãos. Com três pitbulls, três rafeiros, três bulldogs, mas primeiro vou na Alemanha, ir numa igreja, e vim com três pastores alemãs. E com essa tua chuna baby, deveriam te levar no Ministério da Cultura, pra participar num concurso de Miss. O teu cérebro e o teu cu são semelhantes, mas a tua boca é mais aberta do que as pernas da Bernice. Fly! O pé de um imortal soldier, Fly dá-me pra batalhar com B26! Yo! Eu sou islâmico, e como eu sou mais perigoso que o Bukwara, mesmo fora da Nigéria. E você não é que Polônia, a riqueza e a sorte estão a te fugir, porque és um símbolo da miséria. Sim! Mas não te esqueça que na RRPR, mora-se mais do que um país é guerra. Coisa séria. Mas eu vou te pôr em guerra, sua bactéria, com tu esconderas, carente de matéria. Eu trago Neymar, Gaúcho, Ronaldo, Mestre Cristiano, vou te fazer matuíde, porque eu sou mais que fenômeno. E tu não és um rapper, és um drogado frustrado do Zé Pequeno. Ou vou te romper diante desta plateia, respeitando Fly e o Inamoto. Porque és um morto que quer ganhar conforto. E é melhor levar esse teu cu lá, com seu nível de loucura, atingiu 80 graus, então vai lá se prostituir na Índia. E se um dia me romper a tua coberta no quintal, serás morto em frente do aeroporto, e o seu corpo será visto pelo velho moco e levado no porto pela Lembinha, mas a tua filha nunca será Sidonia. Mas só como eu resolvo tudo a tradição, primeiro vou te mandar uma praga, uma desenteria anual e um século de insônia. Perdeste faculdade e ganhaste dificuldade, privas no bairro, privas na cidade, ou trago a morte brutal como teu melhor divertimento nesta tua privacidade. Nesta tua privacidade. João, você nunca fosse um bom aluno, nunca estudaste? Pra mesmo um burro no grão superlativo analítico sintético? Ou vou te fazer um teste psicotécnico? A tua tática é estética, seu tetraplêgico? A tua rima não tem knowledge, mas o facto não implica, mas a tua rima complica, mesmo com a ajuda do Paulo te explica. Então me explica, qual é o teu nível acadêmico? Time, 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 time! Yeah! É o segundo ron! Silêncio pessoal, vamos agora no rigoroso. Boi, mais três minutos pra ti. Como é que é todo teu, niga? Depois que te ouvi, percebi que, tal como esses quadradinhos que andam por aí, tua mente não transporta bagagem. Só com palavras estalo na tua cara todas as epidemias, e nem com epiderme ias recuperar o teu direito a boa imagem. As direções dos cemitérios alegam falta de espaço? Passarei por isso a enterrar dois corpos na mesma campa para economizar território. Cada barra que lança nessa assembléia de voto carece de lançamento de paisatas, a fim de se fazer o somatório. Com base em tudo o que remaste o seu público dizer que perdi, não estarei preocupado porque estamos acostumados a ouvir resultados provisórios. Eu, 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 engana-se? Quem pensa que o melhor trio do mundo é? O melhor trio do mundo é Neymar, Cavani Mbappé, Messi, Soares e Dembélé. Esses até são bons. Mas que entre nós, os melhores trio do mundo são Empelar, TPA, CNE, Barrabai, DBMC e você? Eu, 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 ouve! Eu! Eu, 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 aterrei, aterrei, aterrei. Eu, eu, toda vez que rimo deixa as pessoas em pé, estilo autocarro lotado. Até os matemáticos já deram conta que me enfrentaram é um exercício complicado. Fiz juramento com a morte e tenho almas a cada madrugada para entregá-las sem exceção. Vai chegar uma época que o rei bom perceber que se meteu comigo é mais cedo que o comportamento de um ancião. Dizem chamar stand-up, mas tem sempre no chão. Liricamente você e a pressa são inimigas da perfeição. Com barras que lançam mudas genéticas da tua próxima geração. Essas barras foram criadas antes de Cristo, mostrando assim que já veio romper a tua interencarnação. As linhas do neurônio americano teriam a menor diferença se fosse tu a compores. No rompimento tu não tens presente nem futuro porque tens passado mal nas mãos dos gladiadores. A gente não vejo possibilidade numa batalha comigo sair eles a vencer. E me enfrentar hoje vai te sair, caro. Nem mais. Tá no PSG! Cada vez que abres a boca a tua carreira tá manchando. É que mandas tanta lata, mas tanta lata que quem tá preocupado contigo não sou eu, nem essa plateia. que é a refrião! E eu! E eu! E eu! Não são seus homens bombas! Você também suicida! E eu! E eu! E eu! E eu! Não são seus homens bombas! Você também suicida! E eu! Porque a tua cabecinha é tipo uma regra. Facilmente quebro! Dia 23 de agosto não foste as urnas porque a tua ida tá marcada para 2 de novembro. E eu! 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 Foi você que enxou a garrafa de água da porta voz da CNE. E eu! E eu! E eu! Detesto quem mostra a falsa humildade após ter trocado seus ideais por dinheiro. Às vezes a derrota ajuda a expor a quem sou eu na realidade. Caso do panche de laneiro. E eu! E eu! O simples facto de te chamar stand-up não quer dizer que deves fazer comedy. Cada barra minha é o tiro da cabeça, é um tiro da cabeça Caso John Kennedy Nessa liga não há nega que prefere tu onde estou por perto Do jeito que rima o meu nome devia ser pretérito Porque é mais que perfeito Eu sou certo, curioso, calmo, criativo, corajoso, comodista e carismático Tu és casmurro, caricato, covarde, canalha, confuso, chato Eu sou delicado, doçurado, dotado, disciplinado e também demolidor Já tu és desequilibrado, distraído, depressivo, danado, dorminhão, que descarado e também destruidor Tão real como a equipe do Ascensio, essa época ao marco Dispenso carros e aviões porque é no caminho da humildade onde embarco A única forma de ser ilicista é arrancares algumas folhas do meu caderno Estou procurando um lugar pior para resgatar almas do inferno Pega numa folha e caneta e escreva o que vou te dizer Já que as palavras têm força para mover montanhas, abrir mares e juntar continentes Só quando eu tiver diarreia é que vou procurando e guardar aquelas barras que me escreveste Tesouro tipo atitude, olho, sol, silêncio, que faz barulho Vargas tipo Getúlio, para me enfrentar careço de conteúdo Enfrentar uma mente endiabrada, nunca estiveste endiabrada Teu rap não serve para nada, é tipo zungaro surdo Tudo o que disseste a mim Silêncio pessoal, silêncio Vamos ao último gol Vamos ao último gol Rês do gol, vim liga Stand up, cinco minutos O mãe que é todo o teu, niga Rádio 3 O traço coitinho me deu arma e disse stand up, diz Para Quem está tu atrás, tu olha e vê se o Júlio vai dizer fly Ele diz, para Não dou tempo para me falar das eleições És o único ser humano na época da era digital que tem um cérebro retardado Então eu posso acordar mais cedo Nas próximas eleições eu vou ter que te pintar da bochecha Porque eu vou mandar botar todos os teus dedos Cuidado Ou só planta a forma que planta em forma não há fórmula Se formo lá, batalhar noutras dimensões Onde a inteligência na tua mente não cabe Cabinda És boa vinda que eu fecho na mala Malagem A conservatória vai pagar o teu registro e passará a ser chamado de Ouija What's your name? Namíbe Tirambo tango a tango cortezo O teu corpo em forma de frango Será vendida as conservas provenientes do Luba Lubango Oi, fly Mas esse psicopata é gladiador e daí do quando? Cubango Vou lhe espetar Vai lhe espetar no cu com ele Transforma o teu corpo num composto Numa mochila será detada no muxi Muxico Oi, cachito Eu tô em cima do Equador, é meridiano Tu tá aí debaixo das estrelas, nuvem Pensa que lua anda Mesmo te baterem Quansa sul e quansa norte Caí nas duas lundas Não vai chegar É bem Benguena Cadê a banana Pra dar neste macaco Que é muitíssimo fraco Andamoui Por que que tu não basa? Congo Uma forma brutal Eu te atropelei com o comboio As tuas pernas foi cair lá no biê E a cabeça vai encontrar no ambo Mas esse teu mambo Vai encontrar no seu sonho Não dou prioridade pra você brincar na minha Suíça Depois na minha Costa Rica Bebeste Macau Por isso estás maroco Ou vou te deixar lesoto Vou desabar a tua Ucrânia Ou como a África do Sul Realizar o teu funeral na República Centro-Africana E na França Realizar o teu óbito com as africanas Te mato na Síria Te mato na Síria E ponho a Namíbia como a Líbia Eu como um de maior em África Algéria Herdecei Sudão E tu Cuba E se o casamento dos teus pais é Angolendão Por que que a comida estava na Cuba? Budapeste Budapeste Me rompeu nem que tu Madagascar Nem que tu Madagascar Comigo apanha Mesmo não indo na Espanha Má faca no Brasil Até por que não faço Depois de eu te romper O Flávio 4 vai me dar uma medalha de ouro Em Grã-Bretanha E aprendas uma questão pessoal O DT significa Unidade Tecnológica de Tempo E a vida é um espaço de tempo Que decorra desde o nascimento até a morte do ser vivo E és um MC no grau diminutivo Eu vou te matar com adjetivo e substantivo Derramar sangue de réper é meu objetivo Conjunco o verbo perder no perteiro e tu mais que em prefeito no modo conjuntivo És uma mulher que abre livro até os que nem sabem ler No prulare Os que nem sabem ler No prulare até e no singular Vou te desabar no meio de singular Entra na tua casa sem acer Com PRS casa C E aviso no M para pôr o fenelar Move seu como CNE e vai dizer O NIT é N Mesmo que nos comparasse Itanay vs Breakout O mais fraco é ele Fly Ou só o Messi não me compara com fraco Como esse feio cara cheia de curva Tipo letra S Rigoroso A tua dama para lhe dormir Só lhe paga o hambúrguer Ganhou o prêmio Nobel da Putaria 3 vezes Em Johannesburg Por isso que é ilocrata, psicopata, doente cerebral Os cinco escandinandos tomarão conhecimento do teu desaparecimento físico Através do telejornal Mene, eu sou um dinique à tua procura Bicos da cara, sobem na merda da viatura Sobem na merda da viatura E te levam numa banda Cadê a arma? Crá, crá, stand up manipula Pula e forma na tua família morresse no Popula Traivarmo teu corpo em cinza E vou fazer cair no prédio mais alto do Dubai Não faz capoeira Tô na idade de ser teu pai Galinha Tô na idade de ser teu pai Galinha Eu sou um galo na capoeira Compete comigo, você cai Te bato em jude, em boxe, em capoeira Mesmo sendo maitai Ou sou um craque Que te faça o ataque Tipo a América no Iraque Onde o baque te deixa calibrado Sem a ajuda da mão black Minha manhã, não estás em altura Quê mais outra batalha comigo na truquia? Se eu me sei como tu, um gajo truquia E atrofia a sua filantropia Não precisa te mandar pra Maria Pia Porque és a única bolacha Maria Que é a filha que tá na pia Você é um anciano E nos três rondos contigo Eu nunca vou ter embate Porque quando se fala do meu nome Tô coração já bate Pra te ganhar eu não preciso de cunha Porque eu não sou o Yuri Pra te eu fiz fucking shit Mas quem vai te dizer que fizeste merda É o Yuri E a melhor se comportasse pouco amigo Disseste que não passei na prova de novo És um travessi E outra vez venci Um oposto Pois tu não passaste na prova de novo Mas a tua consciência tá tipo a cidade de Luanda Quando chove Quando chove No outono No inverno E no verão Mas porque é que gosta de fumar no cachimbo E chegar até quando eu decidi Dê um nome que eu não com a dona Com a sua realidade Rigoroso Riguloso Até seria já Rir preguiçoso Eu vou te mandar punchline no formato perigoso Outra informa é RRPR num campo do Iraque Com o MCK pra brigadês PAC Que tem-se Tupac Que tem-se pra acabar com o teu Gabriel pensador Até não sei como é que esse burro pensador Dorme na rua e passa fome O teu povo são libertadores Mas porque é que odeias o amor? A tua mãe te nasceu fora da maternidade E já tinhas pensamento da terceira idade Por isso tem na tua fase de puberidade Eu não tenho tempo pra recolher lixo como tu Que não tem utilidade Vou meter açúcar e veneno no teu cu Pra você cagar com a dificuldade Silêncio pessoal Vamos ao último rosto rigoroso Silêncio Flamengo Silêncio Flamengo Eu vou fazer palhaçada E eu sempre vou cuspir versos sérios Só não te mando agora para o caralho Porque já mandei lá muita gente E tá muito cheio És um feio prefeito E eu És um feio prefeito Quem olha pra tua cara sente nonjo Dizem que quem tem cu tem medo E pelo tamanho do teu rabo Notas que é muito medroso Seguroso. As tuas rimas são muito simples. Te ouvir a rima não suporto. Até um prato de arroz com bife ou salada, comparando com o conteúdo das tuas rimas, é mais composto. Dada a quantidade de lixo que falas, não me surpreendo por terem nascido num país pódio como Angola. Na história da humanidade, és o único ser humano que nasceu com dois rabos e um deles estás a usar como boca. Podes aprender diversas táticas de combate, na mesma não vais conseguir me derrotar. Tô sucesso tá atrasado, o teu período é irregular. Sempre dissestes que és bom, tens talento, és melhor que eu. Noutras palavras guiado por impulso, porque eu tô a te dar a prova de que sou melhor do que tu, e tu nem sequer estás a ir a recurso. Tos pais passaram mais de uma década a gastar dólares em propina, táxi e lanche na escola quando só passas com gasosas. Não estudas, e se estudas não entendes nada e no fim do ano só reprovas. Então como conclusão foste abandonado porque ser bom aluno, não é para ti. Te meteram cursos técnicos profissionais, meses e meses e mais, quantos gastos foram demais, como troco fugavas a todo vapor e gás, e até hoje não tem nenhum certificado. Chegaste a conclusão que habilitações literárias é para gajos com cérebro, não é para ti. Te mandaram na recruta, conteste a fisição minha muito dura, nem cinco de braço conseguiste fazer, reprovaste até no teste de eu correr, mandaram-te de volta para casa porque descobriam que cê é tropa, não é para ti. Vamos lá, boy! Assististe uma batalhazinha em DRPL, assististe uma batalhazinha em DRPL, deste mortal como as partes que ouviste, pensaste que o rap está na tua pele, subiste no palco para fazer figura triste, mas pelos dois rondes vazios que fizeste, é a plateia, é os júris, é os teus amigos que vieram contigo, notaram que ser MC não é para ti. Vivo o rap todos os dias, e tu só vives no domingo, tu até estás a ver o rap, mas o rap não tem nada a ver contigo. Viestes de casa como um bando de pessoa que finge ser teus amigos? Se eles fossem na realidade teus amigos, estariam aqui no palco a morrer contigo. Avise neste imbecil que mulher é para deficiente, vingada é para os idosos, remédia é para os doentes, fugir é para os medidosos, derrota é para os deles, vitória é para os nossos, gritar é para o stand-up, rimar é para o rigoroso. Porque o microfone exige responsabilidade, e a tua imaturidade mostra a incapacidade de eu cumprir com esta obrigatoriedade. Rima sim sustentabilidade. Enquanto eu sustento habilidade, e eu já vi a habilidade quando assisti a primeira batalha, eu não enganei e o hacker elaborei o estudo da viabilidade. Quem visava entrar e atropilar, quem na estrada do sucesso não soube atravessar, versar e dar possibilidade de pensar a quem sai de casa para assistir, me precisa batalhar, aniquilar e enterrar todo e qualquer que ousa me enfrentar. Vitória unânime, precisa de alguém para te consolar. Alguém que te anime, nem mesmo o palco está a te suportar. Perdeste o ânimo, através das pazes que tu há te disparar. Veste desatne, rimanei para todos. A voz temor em me apoiar. Terias destaque se ser fraco fosse o objetivo da liga. Os meus ataques, a mão foca da palavra desliga. Nem mesmo em martes, terias vantagens sobre as minhas linhas. Acabei de levar-te com palavras que mancharão uma boa parte da tua vida. Tu não pensas para a cabeça, deves pensar com outro órgão do teu corpo. É por causa de filhos inundas como tu, que certas mulheres querem legalizar o aborto. Não vim competir contigo, só vim te ver a perder. Não estaríamos no mesmo pé da igualdade, nem que nós dois fôssemos aleijados de um pé. Pois eu transmito uma alegria que nem a DS. Te vi no programa sempre a subir. E sinceramente tu cantas bem o estilo cu. Duro é o teu cérebro que fortalece com a tua forma de ser pá. Teta é o ângulo noventa que representa a tua nota. Botez uma mente no, genta que afugenta mente esturbo. Lentas são as tuas ideias antigas. pensadas nos anos 100. Senta e aprecia e sinta como a DS. Volvo é a marca de carros com mais gosto desde os anos 8. Tenta fazer melhor. Verás que não serás seguido por ninguém, nem que criás uma conta no Tui. Ter palhaço nesse palco faz isso virar uma tenta capô. Média. Da forma que demonstras a tua burrice é fenomenal. És a prova que nem todo burro é animal. da forma que demonstras a tua burrice é fenomenal. És a prova que nem todo burro é animal. Pela forma que cospes merdas, dá-nos a entender que tu há anos perdeu o seu funcionamento. O intestino grosso ficou fino, porque todas as merdas que nela tinha, transferiste a tua mente num formato de pensamento. Amém! 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 Amém!